Maria, eu sei, mas de novo com ele? Se quiser ajudar por qualquer coisa, não. Não é ajuda. É, ela tá gravando essa coisa pra dar conecte toda a presença da gente. Não é pra gravar pra dancinha também não? Gente, aqui tem vários sabores de band, só que eu já falei pra vocês um milhão de vezes que o Frozen Rose é o meu favorito. Mano, é muito bom mesmo E pra você que tem vontade de comprar a Bang É só ir no primeiro link da descrição Vai sair lá no site da Bang Aí usa o meu código de desconto Que tá aparecendo aqui em cima Porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Tomar até mais um goi Porque... Esse aqui é muito bom mesmo Também segue a Bang lá no Instagram Tá passando aqui do lado E segue o CEO da Bang Porque eles postam várias coisas legais E várias novidades lá no Instagram deles Então é nóis, tamo junto Valeu Bang pela parceria Vai no primeiro link da descrição Usa o meu código de desconto E sigam eles no Instagram Não se esqueçam Valeu Bang, tamo junto Deb for Haters Bro Tentamos fazer uma abertura legal Mas não deu certo A gente é muito bem A porta do armário aqui Me atrapalhou, mas tá bom Eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Estou com ela Maria Elson, bro Galera, é o seguinte A Connect House inteira Tá aqui na mansão Deb hoje Eles tão fazendo as gravações e tudo mais E eu pensei Por que não trollar todo mundo da Connect? A gente já trollou a galera da Connect House? Tipo, todos juntos, assim? Eu acho que a gente já deve ter feito trollagem Com um ou outro Mas com todos juntos, não E hoje iremos fazer a trollagem Com todos os membros da Connect House, bro Então bate aqui, Maria E... Como a galera da Connect Fica fazendo o TikTok o dia inteiro Eles vão pra lá e fazem o TikTok Vem pra cá, TikTok, TikTok É o tempo inteiro fazendo o TikTok A Maria vai começar a dançar o TikTok com eles E eu vou fingir que tô com ciúmes dos meninos Meu, eles não vão entender nada E eu vou chegar bravão Mas sim, eu chamo um por um pra gravar Ó, eu acho que você pode chegar, tipo No Vitinho e no Dutra Viu os dois? Pô, tudo bem Vamos fazer um TikTok comigo Aí você faz o TikTok com ele Aí eu vou e dou umas alfinetadas Dou uma zoada Depois você faz com outro menino Aí eu vou e vou fingir que tô com ciúmes Aí eu causo com os meninos E sei lá O legal da trollagem é o quê? Ver a reação deles A gente não sabe qual vai ser a reação Eu vou chegar bravão Vou falar que vou bater neles Que vou pra cima Vou falar Sai de barra, meu irmão Vai ser uma loucura O que é isso? Eu acho que eles vão cair Eu também acho Então é nóis Deixa o like Se inscreve no canal Vamos descer agora Death for haters Camilation ainda Deixa, meu Deus Estourou a luz Mas tá de boa Tá confirmando, tá confirmando Te encontrei aqui Eu vou precisar da sua ajuda Pra uma trollagem, fechou? Tá bom Eu quero trollar toda a galera Da Connect House hoje Fazendo o seguinte Legal que a Camila tá gravando Um TikTok E tem a ver com o TikTok Essa trollagem A Maria vai começar a chamar Uns meninos da Connect Pra gravar TikTok De dancinha normal TikTok igual ela sempre faz Só que aí eu tô pensando Em dar uma causada Fingindo que eu tô com ciúmes E aí Eu vou tá muito errado, certo? Lógico Só que eu quero que Você esteja do meu lado Falando que eu não tô errado Pra galera bugar mais ainda Se a Maria Deixar de ter a mitade comigo Pô, linda Não, não A Maria já sabe de tudo Entendeu? A trollagem com eles É com eles Então assim A Maria sabe de tudo A Maria vai começar A chamar a galera Pra gravar TikTok Aí eu vou me intrometer Falando que eu tô com ciúmes Da Maria E você se intromete Falando que tá certo Falar que tá com ciúmes também Tipo, Maria Você só tá perto da galera Da Connect E a Debbie E a Debbie Fechou? Fechou Entendeu então, né? Entendi Então bate E vai pra frente Vamos lá, vem Calma aí Será que eu chamo eles aqui? Porque, meu Aqui já tá com ringue Tá com TikTok Tudo bonitinho, certo? Eu vou lá conversar com a Maria Aí fica você e a Maria aqui E eu dou um gritão Tipo, sei lá No Vitinho Os meninos E falo Vamos lá pra trás Gravar TikTok Que as meninas estão esperando vocês Boa Maria, vem cá A Camila vai ser nossa cômplice Ela tá lá atrás Com o TikTok preparado Chama algum menino pra ir pra lá Tipo, sei lá O Dutra Algum menino, tá? Vou ficar escondido aqui Beleza Falou Ok, ok Peraí, homem Ajuda aqui, então Vai lá Vai lá Vai lá, você Vai lá Vai lá Vai lá A gente pegou uma Ah, a gente pegou uma A gente pegou uma Você sabe que a gente tem que ir lá A gente pegou uma 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 Só que Vai lá Com eles de novo Da palete Ah, peraí Maria, eu sei De novo com eles, velho Pô, se quiser ir pra qualquer coisa Não é ajuda É, ela tá gravando A coisa da palete Essa da gente A gente pegou uma A coisa de dancinha Também, não Não, suave A gente lava Depois da palete A gente tá livre A gente sabe Não vai A gente não levou nenhum Tiktok pra neve Mas a gente já gravei com Henrique A gente já gravei com Henrique Peraí, eu vou gravar Essa aqui Não, não é Não é rapidão Não é rapidão Eu nem gosto Minha da palete Não, mas eles nem somam Pra você Nada A gente tá com vocês Outros dias E você Tá arrumado A gente grava A gente grava A gente grava A gente grava Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena O Vitinho Tá muito sem graça Ele ficou muito sem graça Na hora que a gente saiu Eles falaram assim Eles vão ficar mó bravos Maria Maria não deixa E o bom é que a Maria Sabe que é trollagem Então a Maria Ficou retrucando Retrucando a gente Bastante Será que a gente volta Ou a gente espera Ela fazer com outro menino E a gente dá uma zoada Vamos esperar ela fazer com outra pessoa Deixa ela gravar com o Vitinho E depois a gente fala do Vitinho Também Isso Fala que a gente tava gravando Foi outra pessoa agora Tá bom Então a gente tem que esperar a Maria sair Pra gente conseguir conversar com ela Mano, eu tô com dó do Vitinho Juro A gente, tipo, mó ciúmentão Muito ciúmento Mas é isso Vitinho, eu tô vendo Vitinho, eu tô vendo Maria Mano, ele tá em choque Se jura, mano Eu fiquei com muita dó dele Eu percebi uma coisa Eu até comentei com a Camila Que na hora que a gente saiu Ele falou Vamos gravar rápido E tal Eu com medo de medo Tipo assim Eu começo a estar com dó Mas agora eu quero fazer com dó Não, ele saiu logo Depois que a gente saiu Porque ele ficou muito sem graça Foi muito rápido a dancinha Vocês gravaram uma vez e já era Sim Daí ele falou assim Peraí Maria, eu vou gravar Vamos chamar o Dutra Mas eu tô com medo da gente Chamar o Dutra Porque tipo Como que eu e a Camila Vai chamar o Dutra E depois eu e a Camila Vai sentir ciúmes do Dutra Não vai dar certo Você vai lá então? Chama E eles falam Dutra, vamos ali gravar onde que toa comigo E tal Quero fazer umas dancinhas Só não fala que não gosta dele Ah, eu falei Lola Nem gosta dos meninos da Connect Parça Que dó Olha o Dutra ali Olha o Dutra ali Não, não O Dutra tá vindo com a Lu Maria, grita o Dutra Fala Dutra, vem cá Aproveita que ele estaria Dutra, Dutra, Dutra Qual você sabe, Dutra? Sabe nenhum Você vai gravar de novo ou não? Oi? Posso saber? Maria Maria De novo? É Agora é o Dutra Vitinho, Dutra Vai gravar com um deles Caraca, não Já tô, hein Não, mas não pode, porção O Connect inteiro, né? Você não vai falar Nem comigo, nem com Henrique Nem com a Sara Nem com o Duri Qual o problema? Não tem problema Como assim qual é o problema? Tem pessoas que precisam ficar gravando Tá bom, mas Tá desatando Tá desatando Tá desatando Tá desatando Tá desatando Tá bom, mas E da Debbie? Porque o programa tá mostrando De fato da Debbie Você tá cagando De que eu tô falando Maria Não, vai Não, vai Tá desatando De sempre De novo Por quê? Porque eu vou Vem aqui em pouco A gente também em pouco Você vai gravar com eles Mas vocês vão Tô fora É? Não, acho que não Já falei Mandou Vem aqui Já tá bom Já vou Que tiver gravar com o Dutra Preciso garantir o salário Na Calaí Na Calaí Na Calaí Que isso? Espera, eu quero ver É graça Porque a gente Vem aqui Tá, mas eu sei Não é graça Não é graça É, gente É, mas é isso que a gente Toca, né, Calaí Tá bom Mas é o salário Eu achei péssimo E a gente Não é o problema Nesse Não quer que cada Não tô certo Vocês também fazem com vocês É Falou? Um monte de tiazinho Gratuito Vamos gravar Nada é Nada é Você não vai gravar real? Não Não vai gravar Não vai gravar Não vai gravar Dutra, dá receita Não Não E vai fazer dancinha? Quer fazer Faz o domingo Vai você Faz dublado A gente é coisa 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 Vocês estão reenvolvando de grava? Vocês estão reenvolvando de grava? Eu vou sair de novo Por que que Dutra depois de vocês? Ai, eu quero sinceramente Não tô gostei de vocês Caramba Graça Vocês são muito chatos Não vai gravar assim? Pronto O que que tem? Vai lá Vai lá Vai pra gente conversar aqui em cima Vai pra lá Vai pra lá A gente vai lá Vai lá Vai lá Vai Pessoal Dois Seu Deus Gente A gente Ai meu Deus Calma Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo A gente tá trolando os meninos da Connect Fingindo que a gente tá com ciúmes da Maria e eu e a Camila Entendeu? É A Camila A Maria sabe de tudo também A gente já fez A gente tinha Que a Mariana Henrique Eu tava sabendo Com medo do que? E você fala É verdade Nós nem gostamos de você E você nem sabia da trollagem Aí eu sou sincero É Imagina É verdade Dutra A gente nem conta Caraca Será que a gente avisa eles? Porque o Vitinho Eu acho que eu vou soltar O que? Não só Não Não Agora você pode soltar Mas eu tava com medo de você soltar Sem saber que eu não sou Mas quem mais tem? Tem o Felipeira de menino ainda Você acha que a gente faz Ah, os meninos É melhor os meninos É, entendeu? Eu quero pindir que eu tô com ciúmes dos meninos E a Camila de fazer dancinha Esse tipo de coisa Não gostaram Eu juro Eu não tinha me tocado Eu coloquei a câmera ali Escondidinha de boa Já era Outra coisa O Dutra já deve estar falando pra todo mundo Daqui a pouco os meninos da Coré Já vem aqui no fundo E vai bater na gente A Andréia Vai vir aqui no fundo A Andréia Porque daqui a pouco vai chegar a galera E falar Meu, vamos conversar O que que tá acontecendo? Vocês não... Porque eu já falei que não gosto Pra dois Pra dois Eu falei pro Vitinho que não gosto E eles são um bandido de fifi Mas todo mundo fala pro outro Meu Deus Eu acho que é melhor a gente resolver Vamos lá conversar com eles Vai, vamos lá Vem, Maria Vem, Maria Melhor Gente Oi Ó os dois juntinho aqui, ó Dá de vir ter provocado O que? A gente tava falando Se eu não ia falar Era brincadeira Era brincadeira Pesadinha Ou, eu falei pros dois Eu não gosto de vocês, meu Eu não gosto de vocês Mas você ficou com medo O Dutra saiu de lá triste Saiu triste Mas tá bom, tá? É brincadeira É brincadeira E é nóis Faz o DEPORREITO Até vai dead Deve ter Deve ter Foi Boa 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 Boa